Também fico mal, quando penso no nosso ex Vou amazer, quase fico maluco Infelizmente o nosso love se foi valeu Tentamos, é normal, sofrermos Quando amor é se vai Essa tua raiva de animar é porque já Eu fico bem foco com as tuas chantagem Pra estar com meus filhos eu tenho que implorar Ai você não bate sem medo Dizes que meti água Me deixa explicar Eu tinha que meter água Para te engravidar Me fala só Deja brincar Quando me dizes que os meus filhos não me merecem Ai me fala só Que tu a sonhar Quando me sinto ser um pai não me importa Pelos meus filhos meisada te dou Naturalmente E sou facada e recebo de ti Eu fico bem foco com as tuas chantagem Pra estar com meus filhos eu tenho que implorar Ai você não bate sem medo Dizes que meti água Ok Está bem Me deixa explicar Me deixa explicar Que tu a sonhar Quando me sinto ser um pai não me importa Que tu a sonhar Me fala só Deja brincar Eu a sonhar E ai você não aceitar E ai vocês não tem medo Eu a sonhar E ai você não aceitar Deja brincar E ai você não aceitar Que tu a sonhar Brincadeira que agora